O que é isso? Ui, caneta! Canetinha! Toma. Toma outro. Toma outro. Amém. 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 Eu! Não. Não. Amém, Plateira. A gente vai vozer até lá. Cachorro. Não sei se não idealizou. Fica coitado. Porque a palata é para casal. Por cê acha com o cachorro ou se não criar buy? Não, não sei se não. Não sei se não. E se não er Scheuco vai sober com chocolate Nossa, tá o ventinho frio aqui Que barulho de avião Eu não vou no posto Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela O que passou nisso Vem, vem, você consegue Não tá baixo Não sabe descer não Sabe por que é um palco Tem uma descida ali Baixa Esse aqui eu vou deixar passar porque ele é muito baixo Eu fico na frente Por que você tá rindo? Eu fico na frente Eu sei onde eu fico Vamos, bicho Isso Ui É um cavalo cachorro É, mas é bootbull, você não viu não o tamanho? É um cavalo É um bootbull, é um peitbull não Ficar perto de... Cachorro bootbull não cola Cola Falar assim, não cola É um cavalo cachorro É um cavalo cachorro Sabe o que é um cavalo cachorro? Um cavalo que pula que não é um cachorro Que bosta Cê lembra disso? Não Vai Corre, corre Você sabe que você deve fazer isso? Tava? Tava! 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 Que que isso? Tava! Não ficar com pressa não Olha os frutos que esse cavalo Na via, você tem que ir Não passa pelas casas, não A gente tem um cachorro no meu péssimo A gente tem um cachorro A gente tem um cachorro Por que isso tem um cachorro? Isso é um cachorro 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 Eita! Omeranha! Fala assim! Ô meus filhos e minhas lindas que estão me assistindo desse Youtube! Tudo bom? Vocês? Como é que vocês estão? Eu estou aqui com meu tio andando de cachorro com a Joana! Você é muito pequeno, seu lindão! Eu acho que eu vou mandar outra foto maneira, calma aí! Joana! Que? Vamos mandar uma foto aqui, ó! Não! É que já veio pra andar! Amiguinha, a perna, meu filho! Tá muito chato, tio! Você está sem andar! Você está aqui! Ah, eu tenho um... Duas fotos que ficou valerne, você viu? Ó! Fudeu aí! Ficou com medo! Ficou com medo! Lá o medrozinho da mamãe que fez até xixi! Ele fez xixi! Eita! É um gênio É um gênio É um gênio É um gênio O que é que o Gituro? É, Vitor? Ouvi Aquele da língua girafa Ouvi, o que é isso? Aquele do cavalo da girafa Aquele do cavalo da girafa Aquele da língua girafa O cavalo se encantou O pescoço da girafa O cachorro girafa O cachorro girafa O cachorro girafa E o cavalo cachorro O cachorro girafa e o cavalo cachorro Vixe, tá vendendo Tá correndo por que, Mindo? Meu Vitor, Mando? O Vitor é tão pequenininho Vamos passar por onde agora? Nossa, vamos dar uma volta, Mando Ó Tá fazendo a gente andar Tá fazendo a gente andar Vambora Bora pra casa Vão ou não vão? Não Vão Certo Foda, João É, você com uma toxina Ah, uma borboleta Uma borboleta Ela é do tamanho do passarinho Cidado Melhor se chamar na mão Melhor se chamar na mão Abusado Sou abusado Só abusado Nossa, eu não consegui passar de uma padaria Se não que eu vou passar de uma padaria, o que tem? Ó Eu nunca vi esse caminho aqui, mamãe Ah, eu não sei o que tem que passar de uma padaria Eu não sei o que tem que passar de uma padaria Nada Nada Então quer dizer que você assiste o filme do palhaço no esgoto Não dá pra ver, Vitor? Só dá pra ver no cinema O filme do que tem que passar de um filme do palhaço Você foi no cinema? Não Não Esgoto Bora Vão pra onde? Pra casa? Vai ter que subir daquele... Vai ter que subir daquele bão Vai Não Vai? A gente vai rodear aqui, ó Você não vai passar por aqui, não Olha pra mim Tá, ó Tem que, ó Você Pronto Você não vai correr mais que eu Eu sou que tá correndo pra chegar mais rápido Porque eu quero brincar com a minha amiga, se quer Que ela é divertida Vou cortar o seu like, depois você assiste a gente E eu vou dar dislike no vídeo porque eu sou rápido Ó Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau não coloca ele no chão não vai ser pior então é meu braço é cansado e a neguinha é menina a neguinha é menina o cachorro é macho é menina não é macho é preto é preto o meu cachorro é macho é preto será que os vizinhos estão em casa para a gente pegar nossa boalha será que os vizinhos estão em casa para a gente pegar nossa boalha a bola do outro lado mas não foi também mentira está correndo não pode correr então é isso esse foi o meu blog de hoje posta o like e posta o comentário vamos lá jorna bate bate na cana para finalizar o vídeo bate na tela vai vou deixar cair corre aqui ó bate na tela vem cá finalistão faz assim ó com a mão vai tá bom vou finalizar fui e galera do youtube agora vamos brincar de bola né vitor e não brincar de golzinho eu vou ficar no gol ele vai chutar então é isso sempre tem alguma coisa eu volto FUN FUN FUN